Meireles Iraque, lindo potro negro de pista, excelente andamento, seus pais dispensam comentários. Reservado campeão mirim, Araxá, Minas Gerais, 2013. O bicho foi mais chato, eu quero ver. Fenômeno de andamento, beleza e temperamento, que só me tra... A Síria Edu sempre esteve em destaque por sua indiscutível capacidade de gerar produtos excepcionais. É tão sobrenatural, que ofusca a luz do dia. É cavalo de varão, que um dia virou...